Olá pessoas, tudo bom? Bom gente, então hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um tour pelo meu quarto mais um tour pela minha estante, bem detalhado porque vocês vêm me pedindo eu já mostrei lá no booktok, mas lá é tipo um minuto de vídeo no máximo que eu posso postar então eu vou mostrar mais detalhado aqui hoje e vou fazer já aproveitar um tour pelo meu quarto inteirinho porque tem gente que pede também pra ver e que vocês já veem bastante nos vídeos mas eu vim trazer um vídeo só pra isso aqui então é isso, se vocês gostam dos vídeos aqui do canal e se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com os seus amigos me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição, é TikTok e Scooby e tem Pinterest também, mas lá eu só salvo umas fanartes e coisas bonitinhas que eu ache mas é isso, bora lá para o vídeo eu vou mostrar tudo com detalhes e no final do vídeo a minha estante então, bora lá bom gente, então vamos começar com uma visão geral do meu quarto temos a minha porta e daí zoom, mesa, zoom, armário, cama, estante que no caso são prateleiras aqui nós temos a minha porta, que é de colagens eu tenho uns dois ou três vídeos aqui no canal fazendo vou deixar a playlist aqui embaixo na descrição com esses vídeos daí tem esse treco que é como se fosse um corredor para entrar no quarto que daí tem o coiso da luz, interruptor da luz e aqui eu tenho uns quadrinhos isso aqui que a gente ignora, eu vou trocar depois e um que eu fiz com as minhas amigas uou, eu que fiz, legal né? daí aqui temos a minha parede nesse lado aqui que eu pintei no meio da quarentena e temos a minha estante com os meus livros que eu mostro depois daí pendurado tem essas luzinhas de bolinhas que acendem, mas está com a pilha bem fraca então quase não faz diferença e aqui eu tenho a minha capa da Corvinal que é a minha casa de Hogwarts e umas duas mochilas a minha mochila da escola, mas já que eu não estou indo, está aí e essa mochila aqui que é tipo aleatória daí temos a minha cama daí tem a minha janela aqui temos o meu armário que é tipo, ocupa o quarto inteiro nem sei se vai dar para mostrar direito mas é o meu armário ali eu tenho coisas aleatórias tulha de roupa daí o armário que eu guardo as minhas roupas nessas duas coisas aqui e aqui eu guardo coisas da escola e coisas aleatórias brinquedos e etc aí no cantinho do armário tem umas outras coisas aleatórias aí a mesa começa aqui encostada na porta no caso ela até fica um pouco para fora mas é que se não encosta no armário então é aqui temos a planta da minha mãe que está meio morta eu estou cuidando para ela voltar a vida feliz aqui tem um armarinho que eu guardo sapatos e coisas de tipo cabelo e maquiagem aqui temos nichos que eu tenho plantas tem essa plantinha aqui que eu comprei ontem muito bonitinha, né? ela depois vai crescer e vai cair para cá tem essa salmão baiazinha que nossa eu acho ela muito linda o meu cristal e um copo do Starbucks e daí aqui temos mais plantas temos as minhas suculentas meus bebês aqui é um cacto e daí aqui eu tenho outras duas suculentas tem esses etsuro que fala eu acho, né? tem esses tessurozinhos e aqui olha que lindinho é uma caneca com vários tipinhos de plantas e é então essas são as plantas que eu tenho no meu quarto embaixo dessa prateleirinha tem esse quadrinho ou grade eu não sei o nome disso e que tem várias fotinhos que eu fiz no meio da quarentena e está aqui mas o que eu mais uso dele é para guardar meus acessórios então eu tenho esse colar aqui essa correntinha os meus brincos que são brincos assim, né? tipo alternativos indies uau aí eu tenho brinco de marshmallow de alien de ursinho disso aqui com palavras e outras coisas e aqui tem um de pompom mas eu estou usando ali temos os meus horários da escola uma luminária um cogumelo com anéis de biscuit que eu fiz ou comprei um sapinho aqui tem uns canetas que eu usei na aula hoje o negócio do carregador do meu computador o meu computador que eu só uso para fazer aula esse quadrinho aqui ele tem uma luzinha essa luz aqui está funcionando só que só está forte o verde linda, né? então desligamos a luzinha daqui a minha mesa ah, tem essas gavetas aqui também ali vocês não olham mas essas gavetas aqui eu guardo tipo assim coisas chiclete porque eu sou viciada e também tem as minhas coisas da escola é isso que eu guardo nas minhas gavetas ali embaixo também é coisa da escola e ali é papel, gente tipo papel mesmo que eu guardo qualquer tipo de papel para usar no está quebrado isso aqui para usar no meu bote de urna daí temos a minha cadeira esse é o meu quarto agora eu vou mostrar para vocês a minha estante mais detalhadamente que é a parte mais legal do meu quarto eu não gosto muito da altura dela eu acho que ela ficou muito alta então sempre eu tenho que subir na minha cama para poder pegar meus livros e etc e eu mexo muito nos meus livros gosto de trocar de lugar então não é o melhor lugar para ter uma estante em uma altura tão grande mas meu quarto não foi projetado para ter essas para ter os livros ali até porque eu tinha pouco livro antes entendeu? agora é que eu deixo de botar eles ali porque antes meus livros ficavam sei lá no armário isso aqui era para botar outras coisas a minha escrivaninha era aqui mas daí eu decidi mudar e agora meus livros ficam aí é um pouco alto mas é a vida então vamos de turpo os meus livros todos os que eu tenho no cantinho ali eu tenho meu box de Harry Potter e um Funko da Hermione aqui eu tenho um pedra filosofal separado que eu peguei em sebo daí eu tenho o primeiro de Percy Jackson e os Olimpianos daí eu tenho os quatro últimos e um extras de Terra de Histórias eu não tenho os dois primeiros porque eu li pela minha biblioteca daí aqui eu tenho a coleção de Seleção então eu tenho a trilogia Felizes para Sempre que é um livro de contos e também os outros dois que falam sobre A Filha da América daí eu tenho Amor e Sorte eu também tenho Amor e Gelato mas eu pensei para minha mãe daí eu tenho O De Nós Está Mentindo e o spin-off que é O De Nós É O Próximo tenho ali devia ter A Princesa Salva se me usou neste livro não tá eu não sei porque não está ali daí eu tenho um outro livro aleatório uns livros de Quando Eu Era Menor aqui a minha coleção de gibis da Turma da Mônica Jovem mas é tá virada do contrário porque eu acho mais bonito assim mas eu vou virar para vocês verem ali gente vai estar vai estar tudo ao contrário tá vendo tipo os títulos estão ao contrário mas é aqui pelo outro lado fica mais bonito assim então ali tem os meus gibis e eles ficam ao contrário e aqui eu tenho os outros livros que são maiores então aqui tem os livros que são mais altos e ali são os livros mais baixinhos sabe e daí aqui eu tenho Cursed Child é Criança Amalupiçoada ali no canto daí tem Homem de G Estético para Dois Vermelho Branco Sangue Azul Conectadas a trilogia de Povo do Ar e ali mais livros de quando eu era menor e daí estão virados ao contrário porque eu gosto de ter os livros ao contrário na estante sabe aqui deitados assim tem uns livros de curiosidade de Harry Potter tipo de coisas de adaptação dos livros para os filmes livro de colecionador sabe daí eu tenho esse baúzinho ali que na verdade é mais para segurar os livros só que ele está mais para o lado mas ele fica aqui para os livros assim não ficarem caídos sabe e ali eu tenho minha canequinha com vários marca páginas ou varinhas de Harry Potter que eu fiz de biscuit e ali no canto eu tenho uns copinhos que são lembranças afetivas essa aqui é a minha estante bem detalhada gente e uma curiosidade sobre a minha estante é que eu gosto de deixar um espaço entre os livros e a parede para que eles não amarelam tão rapidamente então se vocês forem ver os meus livros mais antigos que são por exemplo esses daqui de quando eu era menor eles estão todos meio amarelados porque eu não cuidava tanto e agora eu deixo eles mais para fora da parede por exemplo estão encostados aqui na parede para que não pegue umidade nem nada então eles ficam assim mais para fora e daí e também com espaço entre eles eles não ficam completamente apertados porque daí eles podem respirar melhor e isso é saudável para os seus livros aqui estão os livros de curiosidade de Harry Potter e aqui aquela canequinha que eu falei antes que eu tenho vários marca páginas de livros que eu já li ou coisas aleatórias tipo isso daqui veio numa sacolinha quando eu comprei livro em papelaria e etc aqui tem um colar de quando fui para Costa Rica e aqui são varinhas de Harry Potter que eu ou as minhas amigas fizemos com biscuit sabe e palitinho de pincel daí aqui eu também deixo espaço entre os meus livros e a parede dá para ver aqui nossa o livro está aqui gente aquele livro que eu achei que não existia ele só está mais para trás mas tá aqui todos eles tem um espaço ali atrás menos o box o box ele fica ali encostado na parede que é para poder segurar os livros né daí ali está o meu box e os livros e daí esse daqui eu deixo ao contrário mas também com espaço ali na parede porque eu acho que fica bonitinho quando você deixa uns livros tipo com a parte da folha para cá e não a lombada sabe eu acho que fica bem fofo então essa aqui é a minha estante e lá na booktalk ela sempre aparece sempre fala dos livros então caso você queira me acompanhar mais sobre livros isso é que lá na booktalk bom gente então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu like se inscrever ativar o sininho e compartilhar o vídeo com os seus amigos até os próximos vídeos comentem o que vocês acharam qualquer dúvida também tipo sei lá dos meus livros ou de alguma decoração do quarto vocês podem comentar aqui e na descrição eu vou ler tanto as minhas redes sociais quanto os vídeos que eu fiz a minha porta para quem quiser saber da minha porta de colagens eu falo tipo de papel que eu usei tipo de cola no caso a fita que eu usei para colar as imagens como que eu imprimo ela essas coisas assim porque tem sempre gente que comenta de dúvida de como eu fiz ela tudo eu respondo lá no vídeo que eu fiz vou estar na descrição então é isso espero que vocês tenham gostado tchau e até os próximos vídeos tchau tchau Obrigado.